Frutas, legumes e verduras passam a ter critérios mais rígidos de qualidade. Novas normas do Ministério da Agricultura vão auxiliar fiscais e também nós, consumidores. Vamos até São Paulo, o Ricardo Ferraz explica tudo pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Todo consumidor, é claro, gosta de produto de qualidade. A partir de hoje, ele já pode exigir um novo padrão para a apresentação das frutas, que foi estabelecido pelo CEA GESP, a central de abastecimento aqui de São Paulo, e também pela Embrapa Hortaliças. Atenção consumidor, porque os frutos não podem, devem estar, aliás, inteiros, limpos, firmes, sem pragas visíveis a olho nu e maduro. Não podem ter odores estranhos, estar excessivamente maduros, ter podridões, estar desidratados, murchos ou congelados. Abacate, alface, banana, batata, caqui e mamão são alguns dos 17 produtos da lista do Ministério. E atenção, quem já pretende comprar aquelas frutas gostosas importadas para as festas de fim de ano, além de desembolsar um dinheiro bom, porque as frutas são bem caras, né, Renata? Vão ter também de exigir esse padrão, porque ele já está valendo internacionalmente. Os produtos que não obedecerem esses critérios podem ser retidos nos pontos de entradas do país. Vale para entrar e também para sair, porque esse novo padrão obedece as regras internacionais de mercado e devem favorecer as exportações brasileiras. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo.